O mercado de trabalho nacional está cada vez mais exigente e competitivo. Por isso, os jovens que se preocupam com o seu futuro buscam nos centros de formação profissional o aprimoramento das suas capacidades técnicas. Vamos ver como vão as coisas no Centro de Formação de Jornalistas CFOJOR. Numa sala cheia de adultos, Júlio Batista não passa despercebido. Com apenas 12 anos, o adolescente é um dos alunos do curso de superação em língua portuguesa. Para aprender a falar melhor. E não sabias falar, né? Parece que falas bem. Não. Às vezes falava muito mal. E aqui estás a aprender muita coisa? Sim. Por exemplo? A fazer função sintática nas frases. Conjugar bem os verbos, é isso? Sim. Júlio e os colegas compõem uma das várias turmas de formação profissional no Centro de Formação de Jornalistas. Abertos em 2002, o CFOJOR é um instituto público sobre tutela do Ministério da Comunicação Social e tem como principal objetivo contribuir para a formação contínua dos profissionais da comunicação social e não sou. Temos várias formações cá, várias formações e vários estudantes. E o Centro de Formação de Jornalistas é um espaço de debate, é um espaço científico, é um espaço de conhecimento. E podemos dizer que desde o ano de 2002 já tivemos vários jovens que se formaram cá. Cada vez mais competitivo, o mercado de trabalho exige quadros com formação especializada. Os jovens angolanos perceberam esta necessidade do mercado e procuram nos Centros de Formação Profissional soluções para os seus interesses. Além das ações de superação das técnicas jornalísticas, o CFOJOR também ministra cursos de Informática, Inglês, Línguas Nacionais, entre outros. Aprendo coisas que no ensino médio não aprendia e estamos a afundar mais, estamos a ir mais além das coisas. Tendo em conta que nós, ou seja, eu sou aluna ainda do beginner e dá para adaptar um bocadinho. Com só tanto tempo vou aprendendo mais coisas. Os professores são jovens e competentes. A instituição conta com mais de 50 formadores e colaboradores que asseguram regularmente o exigido nível de formação e superação profissional. Estes alunos vêm aqui e sabem como a sintaxe bem mais profunda. Já conseguem tomar atenção aos aspectos relacionados à regência verbal. Muitos, por exemplo, vêm a falar, fui na casa do fulano, entreguei isto no fulano. No final de curso ou no decorrer do curso vão poder então constatar que quando empregam verbos como dar ou o verbo como ir, devemos usar a preposição A. Dei ao fulano e não no fulano. Fui à casa do amigo e não na casa do amigo. No entanto, muitos saem com a sua sintaxe bem mais sólida. Apoiados numa programação didática que envolve atividades práticas, o estabelecimento conta com uma rádio que emite em frequência modulada. Aqui, os estudantes do curso de jornalismo traduzem na prática aquilo que aprendem na sala de aula. Eu participei do primeiro curso de jornalismo ministrado pelo CFOJOR, logo após a nossa formação de nove meses. Então, tivemos a oportunidade de fazer um estágio. Logo após o estágio, a direção abriu-nos as portas, não é? Tendo em conta que fomos os primeiros a ser formados pelo centro, enfim. Então, tivemos a oportunidade para cá estar e trabalhar cá na rádio. É com a ajuda dos centros de formação profissional que os jovens angolanos se preparam para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí